Muito se fala sobre o passe expresso que Alex Poitain teve para chegar no topo da categoria até 84 quilos do UFC por influência de Israel Adesanya, seu grande rival dos tempos de kickbox. E é verdade, se Easy não fosse na época um campeão dominante e o passado entre eles não intrigasse, Poitain teria tido um caminho bem mais longo. Agora, e a cabeçada que o brasileiro, o cara do momento, está botando para dentro agora, através do Contender Series? Três antigos rivais dele já atuaram nessa que virou a maior forma de acesso ao UFC. Cezinho Almeida, chamado com três lutas profissionais de MMA, mas com vitória sobre o Poitain no WGP em 2013. O tunisiano Yusri Belgarui, que foi nocauteado duas vezes pelo Alex no Glory, mas virou amigo próximo. E um peixe ainda maior, Artem Vahitovi. Não só o homem que fez Poitain deixar o Glory com derrota, mas campeão meio pesado dominante e top 5 peso por peso do kickboxing mundial. Pra vocês terem ideia, Poitain foi zebra nas duas lutas contra o russo. Sim, mesmo vencendo a primeira, seguiu como zebra na segunda. Vahitovi é quatro vezes campeão mundial de Muay Thai e só conseguiu ser liberado pelo Glory do contrato porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Acontece que a empresa inglesa decidiu parar de promover atletas russos. Aí ele ficou livre. Com 30 anos então, Vahitovi decidiu sair da zona de conforto e tentar carreira no MMA. Na estreia, uma grande infelicidade. No primeiro minuto ele já estava montado, mas quando apoiou o braço no chão, deslocou o cotovelo e perdeu por nocaute técnico. Ficou seis meses tratando a lesão e quando foi liberado, nocauteou dois adversários numa janela de 27 dias. Aí entra aquela encruzilhada de sempre. O trade-off do curto contra o longo prazo. Vahitovi com 33 anos ali e o currículo que tem nos esportes de combate foi inundado por todo tipo de oferta. Mas ele queria porque queria lutar no UFC. É russo, tá vendo a influência e a grana que estão fazendo o Habib, Zlan e companhia. Ele sabia que entraria ganhando pouco, mas de repente com duas ou três rodadas e alguma sorte, pro Atan campeão, ele podia virar milionário. O problema é que Dana White não contrata direto alguém 2-1 no esporte. As únicas exceções à regra desde que o careca assumiu a presidência foram Brock Lesnar, CM Punk e James Stone. Mas aí são três americanos extremamente populares que trouxeram pro UFC base de fãs pronta. E não é o caso do russo. Dana então ofereceu o teste no Contender Series e o cabelinho franjudo aceitou. Muitos consideraram um desprestígio tremendo com um atleta desse porte, mas o cara botou a viola no saco, foi humilde e topou. E isso, meus amigos, se chama confiar no próprio taco. Ele topa chegar desvalorizado porque acredita que vai subir rápido. Mas e aí? A luta do Vahitov anteontem no Contender Series empolgou? Vimos o surgimento de um fenômeno do novo Poatan, do novo Adesanya? Porque nos fóruns mundo afora já rolava ginástica mental. Ele pegar dois desranqueados, depois um top 5 e já encontrar o Poatan no início de 2026. Até porque o russo é língua ferina. Deu uma porrada de entrevistas criticando o estilo do Poatan, falando mal e chamou bastante atenção. Diz que ele não tem defesa, é muito fácil de ser golpeado, não é bom de boxe, qualquer um mais básico socando em linha vence ele, blá blá blá. Beleza, faz parte do jogo. Ainda assim, Poatan generoso voou pra Las Vegas e assistiu da primeira fileira pra ajudar a promover, apresentar o cara pro grande público. Aliás, a relação que o Alex tem com os principais rivais é algo memorável. Vou fazer um vídeo semana que vem só falando sobre isso. Acontece que dentro do octógono, Vahitov não colaborou muito. Teve uma atuação, no mínimo, muito estranha. O adversário era um algeriano radicado na França, 3-0 no MMA, Slane Masraf. Logo nas primeiras interações em pé, Masraf partiu pra cima, agressivo, tentando pegar Vahitov de surpresa. E o russo parecia intimidado, com freio de mão puxado. Tudo o que não se espera do dito, melhor kickboxer do mundo na faixa de peso, trocando com um amador, certo? Beleza, tenho medo das quedas, as borboletas na barriga da estreia, mas foi o Vahitov quem buscou o clinch. Não uma, várias vezes. E não tô falando do clinch do Muay Thai agressivo pra nocautear, não. Tô falando do clinch Mário Bautista contra José Aldo. Num certo momento, ele cinturou o adversário e puxou pra cima. Quase acabou montado. Mas pelo menos ali, consertou, levantou rápido. Até o desfecho, a gente não via nada diferente nem encorajador. Pelo contrário, ele provavelmente perdia o round sem ter sido quedado. Mas aí é aquele negócio. Pra um cara desses, é só se soltar 5%, que até na pior das noites o caminho é encontrado. Vahitov acertou um cruzado de direita, talvez o seu primeiro golpe limpo, pesado, mas Raf bambiou, se jogou nas pernas e já engoliu uma joelhada. Depois outra mão direita derrubou, e o ground and pound liquidou a fatura no primeiro round. Vira então aquele lance. A expectativa é a mãe da frustração. Quem estava esperando algo espetacular, análogo, no mesmo patamar do estilo brutal do Poiton, certamente ficou frustrado. Mas também não conhece o Vahitov, que é um striker construtor, de longo prazo, alto volume, acúmulo de danos. Não é nocauteador visceral e poderoso como o brasileiro. É outro estilo. Por isso, enquanto estiver fazendo lutas mais curtas de 3 rounds, vai ser um problema. O Poiton precisa de um golpe só. Ele não. Vahitov também não é extremamente rápido nem explosivo. Não se movimenta e nem cria como o Israel Adesanya. Aliás, essa lógica de que se o Poiton e o Adesanya conseguiram, todos os seus pares vão conseguir também, é absolutamente furada. É só estatística. A maioria dos grandes wrestlers, jiu-jiteiros e strikers, quando migram para o MMA, não viram campeões mundiais. A maioria fica pelo caminho. O meu papo é o seguinte. Vahitov vai ter passo expresso pela história, linha narrativa e por representar um país relevante no meio. Dana White, macaco velho que é, anunciou que contratou o cara porque Poiton insistiu muito nos bastidores. Agora, ele deu umas engasgadas estranhas até em pé contra outro estreante. E a categoria até 93kg do UFC é rasa. Não haverão tantos testes fáceis disponíveis. Então, fiquei com a impressão que o tal passo expresso pode justamente virar um grande carrasco. Tipo, o Poiton tem 37 anos, não tem tanto tempo para aproveitar a rivalidade. Vamos acelerar o Vahitov. Mas como o cara, no primeiro ano de dedicação exclusiva ao MMA, sem qualquer background na luta agarrada, vai lidar com um top 20, digamos? Me lembrou o caso do Patrick Cummings, wrestler contratado porque vencia Daniel Cormier nos treinos da seleção americana. Ele foi barbarizado pelo mesmo Daniel Cormier na estreia e olha que ele era 4-0 no MMA. Vocês lembram que o Poiton estava perdendo a primeira luta contra a Detsanya no UFC porque passou dois rounds sendo quedado, né? É outro esporte que exige novas valências, características, abordagens. Poiton e a Detsanya são a exceção da exceção, não a regra. De verdade, o camarada Vahitov não me empolgou muito, não. Mas quero saber a sua opinião. Você acha que o cabelinho vai limpar a divisão, chegar a desafiar? O Detsanya é o próximo grande nome do MMA? Ou acha que vai flopar? Não curtiu tanto, não? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente aqui no sexto round a ser recomendado pelo algoritmo do YouTube. E não perde os dois vídeos que lancei ontem. Em primeiro lugar, a resenha sobre o ranking peso por peso, Slam Mahashev versus Alex Botan, quem deveria de fato ser o número 1? Você clica aqui em cima e confere. E aqui embaixo você confere a situação da stake.com no Brasil. Eles foram aprovados, mas continua a nossa parceria depois do que eu disse no último sábado? Para entender tudo, clica aqui e você vê. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência sempre e até amanhã.